Olha a nave aí, zero bala, está com 100 km agora, vou ali em Rochedinho, olha lá, dá um zoom aqui, Rochedinho MS, 17 km Agora está tudo tranquilo aqui essa estrada, mas vou falar uma coisa para vocês, nem tudo foi fácil, essa estrada aqui há mais ou menos 17 anos, 16 anos atrás Eu estava pedalando de bicicleta aí nela, e foi dois anos, dois anos da minha vida pedalando aí nessa estrada de bicicleta Não me arrependo nada, só tenho orgulho de falar isso para todo mundo E assim, a reflexão que eu quero deixar aqui, tudo que eu tenho na minha vida foi batalhado Então eu trabalhei para comprar essa moto nova, eu ralei, hoje o pessoal fala assim, está gozando Você está gozando Ricardo, não sei o que, isso e aquilo, as piadinhas, a zoação Só que só eu e minha família e Deus sabe o tanto que eu ralei, o tanto que eu corri atrás para isso, né Então assim, deixa eu mostrar lá Hoje é asfalto, né, mas há 16 anos atrás aí, era estrada de chão Esse asfalto aqui, acho que deve ter, não lembro, acho que tem uns 5, 6, uns 8 anos mais ou menos, não lembro Hoje é glória, né, mas já teve essa tempestade atrás, né Então assim, ó, reflexão para vocês, né Hoje eu tenho o meu negócio, né Eu sempre trabalhei Deixa eu fumar eu aqui Pessoal, eu sempre trabalhei Quando eu era funcionário, eu sempre trabalhei, me dedicava para a minha empresa, para a empresa que eu trabalhava Eu sempre quis ver o meu patrão bem, né Os meus patrões, eu sempre quis vê-los bem Porque eu sabendo que eles estivessem bem, eu também estaria bem, né Quando eu ia fazer um serviço, eu sempre fazia como se fosse meu E quando você faz isso, o resultado vem Porque pode ser que o seu patrão não veja isso, né Para reconhecer, te dar um aumento, isso e aquilo Eu sempre tive sorte, meus patrões sempre foram bons comigo E todos me reconheceram, né Mas que se o seu patrão, vamos supor aí, que não te reconheça Deus, gente, lá, ó Ele tá vendo tudo Então hoje Eu posso desfrutar da minha moto Eu posso, né Andar Final de semana, quando eu quero Quem me conhece sabe da minha humildade E eu digo assim Trabalhe, pessoal Trabalhe Eu nunca tive inveja de ninguém Eu nunca invejei ninguém Eu sempre corri atrás dos meus objetivos, né Como eu falei É... 16 anos atrás aí Eu pedalei aqui de madrugada à noite Sol, frio, chuva Quem conhece a minha história sabe disso Pessoal de Rochedinho, né Hoje é minha mulher, mas na época é minha namorada Então foi dois anos pedalando aqui Né Não tenho vergonha de falar isso pra ninguém As minhas filhas sabem Todo mundo sabe do meu sofrimento lá no passado Barro Já sofri Mas graças a Deus Né Ele sempre esteve comigo e nunca me desamparou E hoje Posso dizer pra vocês que eu tô muito feliz Tô indo lá em Rochedinho Mas agora eu vou de moto Né Tô na nave aí, ó MT-09 Falou, pessoal Fica na paz